E mano, finalmente saiu a primeira temporada do Cosme W2. E já tá com um passe de frentão dos outros passes. Mano, cara, não vou entender isso daqui agora. Então, deles, deles, esquipa, esquipa, tudo, esquipa, esquipa. Eu só sei que eu quero a Sniper, não. Oxi, calma, como que a minha Sniper tá no nível 3? Ah, tá, eu joguei o Airzone aí e peguei ela, pode escrever. Pelo que eu joguei com ela no Airzone, tava bem estilosa, mano. Tava bem estilosa mesmo. Eu sei que tô gostando bastante desse jogo, cara. Tem um monte de problema, um monte de bagulho zoado, mas também tem muita coisa boa. Então, no geral, o que importa é a experiência, tá ligado? O que importa é que eu tenha me divertido fazendo as vidas, então, é, é isso. Eu esquipei tudo agora, eu não sei como que faz, né? Por que que eu tenho que ser assim? Eu pulei o negócio e agora eu não tô entendendo nada. O meu cheiro das camuflagens é impressão minha. Essa verde não tá neonzão, mas... Meu Deus, 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 que é isso, cara? Ó, bem estilosa, né, viu? Viu a faquinha? Ó, a faquinha é legal, hein? Mano, tudo que eu queria era poder correr fazendo isso, tá ligado? Correr dando inspecting. Igual no Roblox. Roblox solo, né, infelizmente o Roblox solo. Nossa, eu acabei de entrar no jogo e já tá com uns malucos dando a vida, hein? Calma aí, eles adoram os snipers assim. Caraca, esse zoom? Os zoom tam... Mano, o que eu fiz? O que eu fiz pra merecer? Acabei de entrar no jogo, acabou de virar a season, não joguei nenhuma partida ainda e já tá com os caras assim. O primeiro tirículo. Nossa, eu gosto muito de sniper assim, cara. Sniper simplesmente bruta. Na real que ela seria uma Alp, né? Tá, a mira dela tem um zoom muito alto, mano. Que isso, velho? Deve ser uns 13x. Por aí. E aí, mano? Caraca! Nossa, Deus! Sniper bruta é essa, cara? Vem, vem bufando. É o Bufas. Caraca, passa a maior confiança esse sniper, cara. Meu bicho! É, tava faltando isso, né? Tava faltando uma sniper com film diferente assim, porque a maioria dos snipers do jogo, elas são da família da SPR, né? Então, todas elas são bem parecidas. Pensava que eu não ia conseguir acertar nada por causa desse zoom, mas eu tô quase inimigo, né? Pra dizer a verdade. Quase todos os meus tiros são um quickscope ou drag. Então, às vezes, não faz muita diferença, sabe? Mas se eu precisar mirar, é meio difícil. Ó, ganhamos o campeonato, mano. Botaram o Shoot House, né? Pode ser, né? Já vamos testar. Tá parecendo aqueles campos de coisa, né? De... Como que é o nome? Não, não vou lembrar agora. Cuauro! Olha esse espadão aqui na minha mão. Tá bugado isso aí? Tá boi! Tá parecendo aquelas paradas de pencha, é bagulho. Hã? Dá pra subir, mano? Aí sim. Esse negócio aqui é louco. Isso é um nerd, isso ainda é P90, hein, horroroso. Fô! Nossa, vem. Ô, moço. O barulho do Bolt da Sniper parece que é o barulho de tempo quando tá acabando a partida, tá ligado? Tá na contagem final, mas assim... Não dá, né? Com esse barulho todo não dá pra ouvir nada, mas beleza. Toda hora eu tô com a sensação de que a partida tá acabando e eu fico olhando. Tá funcionando as varadas, véi. Aí sim. Isso era tudo que eu queria, véi. Chute arraso com as varadinhas funcionando. Aí sim. Só vai. Tirando o corpo que dá mais kills isso daí. Ai, ai, véi. Chega da pena, mano. Nossa. Que isso, macaco? Ok, mano. Pai, suiu. Caraca, véi. Ai, se ela mirasse um pouco mais rápido. Cara, esse Sniper tá muito gostosinho, véi. Meu Deus. Taca mais. Taca mais. Mas tá com tudo que você tem. Eu tô topando ela rapidão. Tô gostando pra cacete jogar com esse Sniper, mano. Na moral, é difícil. É lenta. Só que é satisfatória pra cacete. Eu curto muito esse feeling que ela tem. Mano, eu não nasci atrás dos caras. Eu nasci atrás de todo mundo. Simplesmente. Clarão lançado. Clarão lançado. Clarão lançado. Tacas, mano. Tacas, tacas e morres. Mano, o que você tá fazendo, meu parceiro? Ai, caraca. Valeu lançado. Não, 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 não. Eu consegui dar uma poada nela, eu acho que tá com tudo pra dar mais ADS. Oi? Nossa, que clean, véi. Aí sim, né? Não, no geral eu curti pra cacete esses snipers, isso é louco, mano. Ela é estilosa e isso que vale, tá ligado? E ela tem um feeling bem diferente das outras snipers, só que não é fácil. Nossa. Mas porque ela é lenta em tudo, tá ligado? Ela é lenta pra mirar. Ela ficou um pouco mais rápida, assim. É que olhando não dá pra ter noção, né? Mas eu começo a apertar o botão pra mirar bem antes do que ele começa a puxar. Mas ela é muito estilosa, véi. Então é isso que vale pra mim, tá ligado? Tipo, eu sempre jogo mais pelo estilo do que pela efetividade, do que o vídeo ficar satisfatório pra cacete, tá ligado? Então, é. Eu ainda não descobri como que sobe aqui. Dá pra fazer parkour pra algum lugar. Não tem nem como mostrar nesse slot, mas... Enfim, né? Eu recomendo vocês atualizarem pro último drive da NVIDIA, ou então da AMD, pra quem tem aí. Eles lançaram um patch só pro COD e o FPS melhorou bastante, véi. Mas no geral é isso. Gravei dois vídeos longos em seguida, então... Cansadão, né? Puti pra cacete, véi. Mano, pelo amor de Deus. Eu só queria que os lobis não fossem tão tryhard assim, pra eu conseguir mostrar um pouco melhor as coisas, né? Ao mesmo tempo fica legal porque os tiros ficam bonitos, né? Tchau. 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 Tchau.